A Cidadania é o objeto temático deste segundo número da coleção, missão, 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 missão. não há esse problema de integração. Guerra é uma palavra e um conceito que lhe desperta respeito e desprezo. Há coisas inteiras feitas de duas metades e é onde não se pode cortar ao meio para separar essas duas metades. Há coisas inteiras feitas de duas metades.